De olhos vermelhos e pelo branquinho Te pulo bem leve, eu sou coelhinho Sou muito assustado, porém sou orgulhoso Por uma cenoura já fico manhoso Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás Tome o cambalhota, sou forte demais Comi uma cenoura com caca e tudo Tão grande ela era, fiquei barrigudo De olhos vermelhos e pelo branquinho Te pulo bem leve, eu sou coelhinho Sou muito assustado, porém sou orgulhoso Por uma cenoura já fico manhoso Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás Tome o cambalhota, sou forte demais Comi uma cenoura com caca e tudo Tão grande ela era, fiquei barrigudo Tome o cambalhota, sou forte demais Tome o cambalhota, sou forte demais Tome o cambalhota, sou forte demais